O Centro Universitário Maurício Nassau, aqui em Caruaru, o Nassau, está com inscrições abertas para vários cursos de pós-graduação. Um chama a Patriota Júnior novamente. Patriota. Quais são os cursos oferecidos, Patriota? É, oportunidades aí, né, para o pessoal se especializar na área de conhecimento, né, quem vai trazer os detalhes para a gente dessas oportunidades é o Gilberto Corrêa, supervisor da pós-graduação do Nassau, Caruaru. Gilberto, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. São cursos em várias áreas de conhecimento, né, Issa? Bom dia, bom dia a todos. Sim, temos cursos em várias áreas de conhecimento. Temos cursos na área de saúde, de educação, temos cursos na área de estética, temos cursos em direito, contabilidade. Então, são diversas áreas aí para os profissionais se melhorarem nas suas áreas. Qual o tempo de duração dos cursos? Como é que funciona? Avaliações são presenciais, né, Issa? Pessoal, as avaliações são todas à distância, tá, mas temos uma última prova que é feita na instituição presencial e o tempo de curso seria de seis meses, doze meses ou dezoito meses, a depender da disponibilidade do aluno e a também do curso que ele deseja ingressar. É outra, cursos na modalidade à distância tem a mesma validade que os cursos presenciais, né? Sim, toda a mesma validade do curso à distância também temos, aliás, no curso presencial temos também no curso à distância. Todos são reconhecidos pelo MEC e não tem nenhum impedimento aí quanto à sua especialização, se é à distância ou presencial. Todos têm a mesma validade. Oportunidade bacana, né, para o pessoal se capacitar, se especializar, né, nas áreas de conhecimento, né? Sempre dá um up, né, no currículo. Exatamente, todos eles, todas as pessoas que fazem a pós-graduação realmente saem outro profissional, né, com outra visão da sua área ou uma especialidade melhor, porque o curso de pós-graduação já é isso, é uma pós à sua graduação, é um extra à sua graduação. Ô Gilberto, como é que o pessoal interessado faz para se inscrever, tem alguma seleção? Vamos lá. Para se inscrever no site da Uninassal, o ponto é do ponto BR, tá? Não precisa de nenhuma avaliação, como ele já é graduado, só se inscrever, anexar os documentos necessários para se inscrever ou entrar em contato com a gente. O telefone é 3413-4611-4660. Vamos reforçar também o endereço. É possível fazer essa inscrição presencialmente lá na instituição? Sim, é possível fazer essa inscrição presencialmente comigo, lá na instituição, na Uninassal, se direciona lá presencialmente, que a gente faz todo o trâmite. Tem um prazo aí para fazer essas inscrições? Quando é também que as aulas começam? Não temos prazo, temos cursos que iniciam todo mês. Então o aluno que deseja ingressar, ele pode entrar em contato com a gente, a gente vai ver qual é a previsão de início do seu curso, mas não tem um prazo ideal para ele se inscrever. Qualquer dia do ano ele pode se inscrever. Para a gente finalizar, vamos só reforçar aí o site, né, para as inscrições e também o telefone lá do Uninassal. O site é uninassal.edu.br. O telefone é o 3413-4660. Muito bem, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Gilberto Corrêa, que é supervisor da pós-graduação lá do Uninassal. Então oportunidades aí em várias áreas de conhecimento para quem está buscando aí uma especialização, uma pós-graduação. Volto com vocês. Obrigada, patriota. Um abraço para a sua uninassal.